Para comemorar a data, a Biblioteca Cidadã Luísa Pascoaloto, de Coronel Vivida, organizou um chá literário. Os primeiros a participarem foram os alunos da Escola Municipal Tiradentes. Vocês viram aqui que essa biblioteca, além de ser cheia de livros, ela é cheia de coisas mágicas. Elas vêm para a biblioteca hoje para ouvir histórias, histórias de Monteiro Lobato, histórias de contos de fadas, várias histórias junto com musicalização. E é muito importante para que isso desperte o hábito de ler, da leitura. E que esses momentos, essas datas, elas causam muito encantamento nas crianças. E elas, nesses momentos que a gente faz, com que elas se apaixonem pelo livro. Comemorar o Dia Nacional do Livro Infantil e homenagear o escritor Monteiro Lobato. 18 de abril, Dia Nacional do Livro Infantil, que é uma data alusiva a Monteiro Lobato. Monteiro Lobato é o pai da literatura infantil. Então, ele nasceu nesse dia, 18 de abril de 1882. E ele que foi o primeiro autor brasileiro a pensar livros para crianças. Então, todos os anos a gente comemora essa data. A diretora da biblioteca é contadora de história. Convidou as crianças para interagirem em todas as fases dos contos. E na presença dos personagens famosos dos livros, especialmente do Monteiro Lobato. Um deles, e muito popular, o Sítio do Pica-Pau Amarelo, que atraiu a curiosidade de crianças do mundo todo. Um dia dedicado à literatura infantil, Monteiro Lobato e outros escritores, relembrando suas obras e personagens. O chá literário teve vários momentos. Um deles, o de incentivar a leitura neste mundo tecnológico. Nesse mundo tecnológico que nós vivemos, isso é impossível esconder. As crianças têm um acesso fácil à tecnologia. Então, nós trabalharmos esse gosto pela leitura desde as séries iniciais, onde a criança já teve o contato com a mídia, com a tecnologia, é um grande desafio. Então, a Cátia procura trabalhar de uma forma muito encantadora, com diversos personagens, onde ela pode interagir, de fato, com a criança e estimular pelo gosto da leitura. É um grande desafio. Mas estamos aí, é um grande sucesso. As alunas do curso de formação de docentes do Colégio Arnaldo Busato auxiliaram na contação de história. A biblioteca é adorável. Tudo para chamar a atenção das crianças para o mundo da literatura. Isso é um incentivo para chamar a atenção da criança, né? Para esse mundo literário. Porque esse mundo literário é um mundo encantado de fantasias para a criança. Quando ela ouve uma história, ela imagina histórias de bruxas, histórias de fadas, de princesas. Isso encanta muito a criança. E quando ela tiver com o livro na mão, ela vai lembrar e imaginar, além do livro. A Biblioteca Cidadã de Coronel Vivida é aberta ao público das 8h ao meio-dia, das 13h às 17h, e tem cronograma específico com as escolas e por turmas. Diversos temas. Por exemplo, um professor tem um teminha lá que ele precisa trabalhar, é um bullying com aquela turminha. Então, a Cátia monta todo um cenário, faz um trabalho específico para trabalhar com aquele tema. É bem legal. Nós temos também a visita dos municípios vizinhos. Então, a nossa biblioteca hoje é uma referência para os outros municípios. O que é o Brasil? O Brasil já acordou, o sol já acordou. Bom dia, bom dia. O Brasil é um lugar, tem isso, tem isso. Bom dia, bom dia.